Vou voltar lá porque o senhor me deu G3, velho. Não vou perder a G3 dos caras, né? Não vou perder a G3. Vou tirar o comendo da cidade, moço. Não vou perder a G3, velho. Não vou perder a G3. Eu achei que ele estava aqui. Valeu, sagaz, meu coração. Pera aí, já, rapidão. Vou buscar um café aqui. Só um segundinho. Pera aí, já, rapidão. Voltei, voltei, voltei. Tá certo, não? Beleza. Vou voltar, vou voltar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai aqui, né? Não, beleza. Fechou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, viado Pensei que você ia fazer Pois é, eu fico de cara Eu que vi esse script aqui Eu vou pular de paraquedas em cima do prédio E vou matar os caras da Galax A Galax é tapete, não dá nem graça Não, aqui ó 10 balas Mata dois Você tá ligado que essa arma mata dois, né Mata dois? Aham, se tiver de reta mata dois ou três Teste aí, teste aí, vai Não pode não, menor, dá ruim pra mim Tudo dá ruim também, né Deus me defenda, parece que eu tô na igreja É quase isso Deixa eu testar no cu desse cara aí Como é que dá zoom, viado Tá estranho mesmo Colocaram porra de pneu Eu não tô achando pneu Quando furam o pneu do carro, não sei como é que dá zoom O reserter ia ser no scroll Mas não tá indo, né Você falou Você comprou essa arma aí Meu Deus Mas a G3 Mas a G3 O zoom aumenta Por que essa aí não aumenta, será? É porque A mira dessa é diferente A mira dessa é tipo Pela luneta aqui, ó Então, mas eu falo assim Tipo assim Mas a G3 Quando você olha no Red Dot dela Você É aqui, ó Ó, faz assim Coloca em primeira pessoa Eu vou botar lá Você quer ir lá comigo? Eu vou ver se eu Vou ser recrutado aqui com a novela Que dom é sniper? Dá pra mim Que eu vou E aí, irmãozinho Mas você faz o seguinte Como é que é teu nome? Eu vou passar pro superior Me arruma um carro aí Você guardou o meu? Você guardou o meu carro? Eu arrumo o carro aí, irmão Vai, tá arrumando Peraí Seu carro vai explodir ali Por causa do bagulho Qual? O que? O dele de trás, ó Vai explodir Essa barricada é bugada O cara guardou o meu carro da hora E me soltou um ponto, velho Vai tomar no fundo Aquele carro ali Você não dá nada Aquele carro pega mais de 300 Não, mas eu acho ele bonito Aquele é o Subaru Parece um Focus Parece um Focus, tá ligado? Não, mas esse aí é o Subaru O Red Eu tô ligado Eu tô dizendo que ele parece o Focus Já viu o Focus? Ah, mano O cara sacaneou Eu tinha arrumado um carrinho pra mim Ele foi e guardou Agora me deu essa bosta Era tu que tava embaixo da ponte Pilotando um ponto? Não Quer dizer, era Era ou não? Agora Agora pouco Mais cedo, aham Não, não, agora Cinco minutos atrás É isso mesmo Eu tava saindo da ponte Eu tava, no caso Como é que é? Eu tava Eu quase te matei sem querer Por quê? Porque eu tava trocando tiro Debaixo da ponte? Ah, lá embaixo Só que é lá embaixo Não Lá na rua, lá Perto da construção No norte? Não, aqui mesmo no sul Não, não sei não Ali embaixo da ponte do Como é o nome? Eu esqueci agora Não, aqui perto Eu tava com o carro preto Não, não, não Não, era um ponte Não, era um ponte É mais real, cara Não, não, era um ponte Com licença E aí 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 E aí